Bom, agora então indo ao foco da pergunta e desse lançamento que vem muito a calhar, o João Amial, embora desconhecido no Brasil, foi um grande historiador, tem muitas obras publicadas, realmente obras longas, a história da Europa, a história de Portugal também estudou muito sobre São Tomás de Aquino, então é uma obra que realmente é muito importante. E por que ela é importante? Bom, porque nós somos brasileiros, obviamente, estamos aqui no Brasil e a nossa história remete a Portugal. Então conhecendo Portugal, conhecendo sua história, o desenvolvimento dos acontecimentos, entendemos melhor o Brasil. E também tem um outro lado, eu estava conversando com o Álvaro, já talvez antecipando uma pergunta dele, mas para não perder o fio da meada. Existe aí uma nova direita aí no Brasil, que se mobilizou contra o comunismo, só que é uma nova direita que viu problemas do comunismo, mas está se fiando nos Estados Unidos, em Israel, ou até num conservadorismo protestante, ou até mesmo ligado a coisas maçônicas. E aí ignoram, ou até mesmo tem preconceito com o mundo ibérico. Então é importante resgatar a riqueza da história do mundo ibérico, a riqueza das tradições ibéricas, né? Porque a gente só vai enfrentar, não basta enfrentar o mal atacando a esquerda, mas sim focando no bem, focando nas nossas tradições, focando em Cristo Rei e Nossa Senhora. Então é importante resgatar a riqueza das tradições ibéricas, né?